Eu sou o gordo, eu me aceito assim, a brincadeira é minha. Era chamada de mamute, era o meu querido. E eu era zoado, né? Pô, mamute é maneiro, mamute é imponente. Acho que sim, mano, porque foi embaçado, na época... Tipo, uma repercutiu, né? Tomou um banto, tomou um banto. Mano, graças a Deus, não era essa época de tirania. Não era essa época de tirania. Tá época de tirania? Porra, a Twitch? É. Meu Deus, velho. Como é que os caras baniam o chefe sem o cara... Mano, o cara tá fazendo uma brincadeira, eu vou te bater. Mano, como é que não tem alguém pra realmente ver isso direito, velho? É só os gringos loucos que tomam decisão. Eu não sei o que acontece, eu sei que o Phantom Lord... Parece que tá largado, né? Eu sei que o Phantom Lord, vocês conhecem o Phantom Lord? Não. Foi um cara que ele tinha um esquema lá que ele rodava uma... Ele tinha uma loja de skin, aí ele rodava as skins pra ganhar e tinha delay na live, ele sabia o que fazia, blá, 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 e a Twitch baniu ele. Foi um dos primeiros bans, pera na ban. Ele ganhou agora, eu acho que ele tava errado nessa história, acho que a galera talvez vai saber debater mais sobre isso, eu acho que ele tava errado, mas ele ganhou da Twitch aí um processo, tá ligado? E, cara, não tem como você tirar a fonte de sustento de um cara assim do nada, assim... Graças a Deus o chefe tá bem, mano, tá ligado? Mas, meu, pode ter um... Eu vejo streamers menores, às vezes, que me marcam. Pelo amor de Deus, me ajuda a falar com tal plataforma que eu tô banido, mano. Os caras só tem aquilo de sustento, mano, no meio de uma pandemia, tá ligado? As coisas têm que ser feitas direitas aqui, eu imagino que não pode ter essa tirania. Hoje é uma tirania, velho. Esse bando chefe aí pra mim é uma coisa que não existe, velho. Ah, o pessoal que fala mongol também... É, pô, o Yoda, mano, tipo, os caras... O Ju, que se tomaram tudo, uns caras grandes, tá? A gente tomou. É, não sabia, porra, velho. Enfim, mano... A gente tomou duas vezes. A gente tomou, fomos sete dias banidos, aí quando a gente voltou... No dia que a gente voltou, o monarco falou mongol de novo, daí a gente foi banido de novo. Mano, assim, ó, é importante você conscientizar pra galera, ó, vamos... Não usar essas palavras, alguma parada, etc. Mas, mano... Por que não também não usar essas palavras mongol? Tipo, idiota, entardado. É por causa que, nessa verdade, é mais um vício de linguagem brasileiro. Por exemplo, que nem no Facebook, mano, eu sou um cara que nem o rato. Falo, pô, meu, ô, o nego tá de AK-47. Não pode falar nego, né? Não, o nego é uma forma, meu, de eu chamar cara, pessoa... É, cara, é um aditivo, um aditivo... E, mano, pô, lá no Facebook... Vocativo. Vocativo. É, lá no Facebook eu tive que, mano, me desdobrar, que era direita. Falei, ô, nego, tá no B2, B2, B2! Eu falo, ô, cara, tá no B2! Tipo, o que me... E qual que é o problema de falar nego tá no B2? É, eu não sei, cara, mas, velho, é assim, é umas regras muito loucas, né, mano? Cara, eu já vi uns moleques no Facebook tomar gancho, porque ele falou que ele tava agradecendo um cara por ter enviado estrelas. E aí era isso, velho. Fortaleza... Cara, é praticamente uma piada pronta, né, cara? Não, eu já sei como é que a galera vai reagir com os meus comentários. É, já, já, já. Realmente já faz... Os anos de bullying que eu... Que pra mim é ok, pra mim não existe esse parado de gordofobia, não. Eu tomo... Às vezes eu vou fazer uns vídeos meus no TikTok, eu tomo strike porque eu tô sendo gordofobico. Eu falo, oi, oi, quando ele falou, oi, eu sou o criador do conteúdo, eu sou o gordo, eu me aceito. Eu botei essa brincadeira, eles vão lá e desbloqueiam. Ah, é? Ah, pelo menos, né, porra. Não desbloqueiam o TikTok. Sim. Caralho, mano, é que mundo chato do caralho, né? O mundo tá chato! Ah, velho, eu já tomei um, não foi um não, foi uns quatro lá. Certo? Eu tomei assim, falei, eu sou o gordo, eu me aceito assim, a brincadeira é minha. Eu não tô me sentindo ofendido. Desbloqueia essa porra. Desbloqueia. É, mano, eu nunca entendi, eu também sempre fui gordo, né? Eu tava contando quando era molequinho. Gordo? Ah, não, você falou que tinha 1 em 20, 80 quilos. É, não, eu era bem gordinho. Era gordinho, foi uma galhos total, né, mano? O negócio era... A posturinha e tal. É, é. Eu era chamado de mamute, esse era o meu apelido. E eu era zoado, né? Pô, o mamute é maneiro, o mamute é imponente. É. Eu acho. O mamute é imponente, é verdade. É, é. Ah, legal. Melhor do que elefantinho cor-de-rosa. Eu tinha um amigo que é o Marcelo, o apelido dele era elefantinho cor-de-rosa. Porque ele era branco, ficava puto, aí ele ficava meio rosado. O Burgão, que era uma linda, né? Ele falou, ô, seu alce! Ô, seus alce, mano! Vocês tão mentindo pro saco aí, seus alce? É muito louco que o Burgão parece que ele fica... Tá puto o tempo inteiro, né, cara? É engraçado pra caralho desse moleque. É engraçado. Pô, pois é. Eu tinha falado com ele pra ele voltar aqui, mas aí ele fica de calozinho. Acho que ele tava casado, acho que ele casou, mano. Na época que eu fui viajar com ele em 2019, ele tava quase casando. Já deu o cara a casa, né? Não mora em São Paulo, fica acomodado. Aí fica apiguçoso, né? É. Todo errado. É que... Não, na verdade é que ele trabalha lá numa repartição pública. É verdade, isso que é muito bacana, do Burgão, né? O cara é pé no chão, né? O Facebook pagando mais pra ele, mas ele é funcionário público, vai perder a estabilidade dele? É, uma puta estabilidade, né? A estabilidade do caramba. Ele trabalhava embaixo do Sérgio Moro, né? Não, em cima. Em cima da vara. Em cima da vara do Sérgio. Ele falou isso aí, que ele trabalhava em cima da vara do Sérgio Moro. Que pessoa, velho. Não, o Burgão é gente filha demais, mano.